Compilados Coisar? Hã? Qual é, Davi? Você não sabe nem segurar o pau, porra Se eu só for brincar por causa de você, eu queria te coisar Que eu, mano, já veio nem segurar o pau Tô realmente falando sério Tava aí me enfiando e nem sabia pra onde ir Mas foi divertido, eu gosto de aprender coisas novas Ah, tô falando de sexo Tá ligado Mas foi divertido Ah, calma aí, garota Calma, calma, pô Bota os pés no chão e pronto Ela faz de sacanagem, ela tá falando de propósito Ela faz de propósito Tá torcendo pro Davi, Pia? Senta a p*** nela e já vai, velho Nossa, muito Amando esse bebê assistindo todos os episódios Eu espero que ele não tenha sido cancelado por nada Que agora que eu já falei, nossa, muito depois que eu pensei nisso, né Mas depois que ele já pode ter falado lá dentro e eu só falei isso Salve bolinha Qual a sua opinião sobre quem acredita em signo? Ah, eu quero mais que se foda, gente Pessoal que segue Pessoal que acredita em signo é um spalmucu, pô O Breno, quando ele começou com isso de Ah, comprei uns não sei o quê Gente, vocês vão ver Ele comprou umas pulseiras Pra eu poder usar enquanto eu jogo Que ele falou que tem um botão que vai ficar apertando aqui no meu c*** E aí isso vai fazer eu não ficar enjoada E que ele comprou umas essências pra poder botar no difusor pra eu poder jogar Eu falei, que porra é essa? Agora você vai falar que signo existe também? Aí ele, não, tô falando sério Falei, cara, isso é papo de quem acredita em signo Sério, eu nunca esperava isso dele Indignadíssima Porque o marido acredita em signo Pera aí, Arrbiana Vai devagar Se quiser, dá, me dê, ó Não começa não Não cai nessa não Porque é... Que BBB Desculpa, gente Mas eu não assisto BBB Eu leio livros Ai, eu tenho cultura, né, meu? Eu não assisto esses negócios Eu leio livros Eu esperava mais de você Eu no mercado Esse aqui tá 581 Esse tá 584, né? É, mas parece que é tudo o mesmo tamanho, porra O ruim de você comprar Esses porra assim, já num pacote Que parece que tá tudo o mesmo tamanho, velho Isso aí, espera, velho Não, mas esse aqui dá 528, eita Porra, tudo o mesmo tamanho, tudo o mesmo Conta as fatias pra tu ver Esse aqui tem 367 Ó, 3... 3... 6... 7 Tudo o mesmo fatia 66, vou levar É a mesma fatia É quase tudo o mesmo fatia também Moleque, teve um dia desses que eu fui pedir mercado Aí eu tava reclamando de alguma coisa com o Breno Tipo assim, vamos supor que fosse batata, tá? Eu não lembro se era exatamente isso Eu falei, porra, eu tô pedindo um quilo dessa batata também Que é pequena Olha, o que que tem? Eu falei, tem que ser um quilo de batata grande, né? Ele, Biano, um quilo é um quilo Eu falei, para aqui É, um quilo é um quilo, porra Um quilo é um quilo, tudo é um quilo Se botar pequena vai dar mais do que a batata grande Mas aí você vai usar mais, né? Se você botar no mercado também aconteceu isso, porra E aí eu pensei, não, vou botar pequena Porque as pequenas vai ter mais, né? Vai ter mais pequena Mais quantidade de pequena Agora se vai render mais Aí veio uma pergunta, não Porque uma grande você pode cortar pela metade E ou usar só uma só Um, dois, dois Não, não começa de fake news aqui pra cima de mim, não Porra, foi só começar o governo Lula Começou a mentirada Não, mas a batata pequena Ele falou, mas é independente Dog, independente Um quilo é um quilo Cara, improvavelmente no contexto era batata mesmo Porque eu fico pedindo batata pra fazer purê E aí, tipo, tanto faz, tá ligado? Um quilo é um quilo Um quilo da batata grande Um quilo da batata pequena Só que o meu cérebro, ele parou, assim Um quilo é um quilo, né? Um quilo da batata grande é um quilo E um quilo da batata pequena é um quilo também Ali que eu comecei a pensar muito Pensando muito Geralmente quando eu posto muita coisa no Twitter Que eu tô pensando Caralho, Bianca Porra, pensando muito Só porque um quilo é um quilo Um quilo é um quilo Isso que não dá Isso que não dá pra confiar A tensão sexual deles me assusta Moleque, o Bruno virou esse vídeo pra mim E falei, ah, para, cara Para Eles são os caras brigando Eu falei, daí Não gosto de briga, não Ih, dá um beijinho Se dá um beijinho Provoca cada vez mais Um beijinho é melhor Vai Vai Caralho, meu irmão Aí já deu um selinho aí Já não é mais briguicinho Caso de família Já tô vendo já Ó Lábios com lábios Eu já começava a rir Vai Quero ver, repete Quase chorando, coitado Vai Se fosse Vai com o cara esse caca inteiro Peraí, peraí Se fosse Já tem dado um beijinho Só pra tirar um rodinho Tá ligado Eu em qualquer briga Eu não consigo ficar sério Eu já meto ali Já é uma risada E já foi Cara, sai Sério Sai, cara Cara, sério Sai Cara, sai Sério Sai, sai Sai, sai Sério E dá uma risadinha Será que eu vou baixar a sua boca agora Sai, aí É, isso é isso Mas pareceu Ai, eu saio Não sai Eu vou te beijar Eu vou te beijar Sai, cara Mais ou menos isso Fala daqui Cara, olha o que você tem que fazer Não, não, não O cara Meu Deus do céu Sai de perto de mim Sai de perto de mim E ele com a mão ali Hum Não sei não Ele tá de pauzinho duro Tô te entendendo Tô te entendendo Tira a mão ali Deixa eu ver Sai de perto de mim Tira a mão Sai de pau O cara tá de pau duro, velho Ficou de pau duro Tá com a porra não, velho Ele sai, cara Sai Tira a mão Tira a mão Tira a mão Eu sabia Eu sabia que eu não devia ver esse vídeo Que ele ia ser cringe Porra Ficar de pau duro no meio de uma briga É barril Quando o Branco sentou me mostrar Eu falei Eu não vou ver Eu não compactuo com cringe Aí vocês vão e mandam a porra do vídeo Tá nervosinho? Tira a mão Tira a mão Tira a mão Mostra Olha lá Tinha dois Segura no pau Só que um era Um era esse aqui, né Pô, gente Vou botar de novo aqui Isso que eu ia falar Existe Existe alguma possibilidade De isso não ser sulista? Vai! Não existe Quero vir, repete! Uma cringice dessa Só podia vir de lá Qualquer coisa cringe Se vocês forem perceber É do sul Qualquer cringice É, qualquer cringice É os guris Não tem jeito Dá e tomar no Tomar no bora Isso é muito ruim Isso é muito ruim É barril E aí o fome dela é maior Mas de boa Esse é o pior barulho do mundo Esse é o pior barulho do que existe Esse é o pior barulho do que existe Não, tá Vamos lá É o que eu te contava Boa, é Bianca Você é linda Porra, não O pior barulho do que existe É quando você tá no quarto E você escuta seus pais transando Esse é o segundo O segundo Pô, eu tava na casa do brother Na casa do brother Na casa da minha namorada E aí eu ia dormir lá Lá os Dias de filme Mãe dela solteirona, pivete Solteirona Olha pra mim Olha pra mim Solteira E aí o que aconteceu Ela chegou da festa E a gente tava assistindo filme Na My Love Comendo pipoca Pai, eu e a gata Ela chegou com o cara Olha pra mim Olha pra mim Chegou com o cara E aí ela chegou Não tava bêbada Tava sóbria De boa E aí quando ela chegou Ela começou a Só que ela começou a agir meio alto Caralho Tava bom Tava maravilhoso Eu senti Que tava boa Parada Senti tanto que tava bom Quando ela começou a gemer Eu fiquei com pau do rosto Só pra você ver A sensação Da gemida gostosa Que tava dando Cara E eu olhei pra cara dela Olhou pra minha cara Eu falei Caralho Que gemido bom Só que ela tá ligada Constrangida E isso É barril demais Boa noite